Juntos, fazemos mais e mais rápido. Este é o resultado da parceria da Prefeitura de Itapevi com o Governo do Estado de São Paulo. E é essa parceria que tem feito nossa cidade avançar ainda mais. É a parceria que já deu certo. Pra cuidar da nossa gente. A instalação do Corpo de Bombeiros aconteceu e o Corredor Oeste também é a parceria que já deu certo. Garantir comida no prato já é realidade em Itapevi com o tão esperado Bom Prato. É a parceria que já deu certo. As estradas Elias Alves da Costa e Lucinda de Jesus serão pavimentadas a partir deste ano. Se tem parceiro, as coisas acontecem. Itapevi terá Teatro Municipal e a ETEC já é nossa. Gente formando gente aqui. Na primeira escola técnica gratuita da cidade. E pra você chegar melhor, recuperação dos trechos da SP-29 e SP-274. Ah, e a ligação da rodovia René Benedito até a Castelo Branco também será recuperada. Além de quatro novas passarelas no Jardim Sorocabana, no Santa Rita, no Portela e na Estrada do Prado. E pra facilitar ainda mais a vida, vem aí a nova Estação Ambuita e a abertura da passagem sob a linha do trem. Pra ficar ainda melhor, terá viaduto no Santa Rita para acabar com a passagem de nível. E essa parceria com o Governo de São Paulo traz saúde para você. Mais de 10 milhões que vão fazer sair do papel o pronto-socorro do Cardoso e a UBS Bela Vista. É pra comemorar. E a primeira faculdade pública, a FATEC Itapevi, está saindo do papel. É a parceria que já deu certo. Parceria que te dá mais lazer com a chegada da Arena Itapevi, Areninha Itaparica e Praça da Cidadania no Parkway. E ainda, o Calçadão no Centro e a Escola Estadual no bairro Vitápolis. Prefeitura de Itapevi e Governo do Estado de São Paulo. A parceria que já deu certo. Mais de 300 milhões de reais em investimentos que fazem a nossa cidade sorrir, se orgulhar e só para reforçar, ir ainda mais longe. Prefeitura de Itapevi. Minha cidade. Minha paixão.